Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings Hoje eu vou fazer um tour pelo Hulu, que é um serviço de streaming que muitas pessoas me pediram pra abordar aqui no canal Principalmente por causa das discussões das últimas semanas envolvendo o serviço Star Então eu pretendo dar uma olhada no serviço Hulu e depois eu pretendo dar uma olhada no serviço Hotstar que existe lá na Índia Tudo isso obviamente usando um VPN, assim eu consigo acessar a internet de outros lugares Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra dos Streamings, se inscrevam Eu tô tentando chegar a 25 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente conseguir atingir essa meta Como vocês sabem, hoje o Hulu pertence majoritariamente à Disney, mas não pertence somente à Disney Hoje a Concast ainda é dona de 30%, mesmo que somente como uma sócia oculta que não ajuda nas decisões, que não fala nada Ela só recebe a participação dela e até 2024 a Disney tem um acordo já traçado com a Concast Pra comprar o restante da empresa, que vai ser um mínimo ali, se não me engano, de 6 bilhões de dólares Podendo chegar até muito mais do que isso, dependendo da avaliação da empresa quando 2024 chegar Ou a Concast pode querer vender isso antes Então, esse é o acordo que elas têm E justamente por causa desse acordo, a gente dificilmente vai ver o Hulu chegar aqui ao Brasil tão cedo Justamente porque a Disney não vai internacionalizar uma marca e valorizar uma marca que ela não é dona completamente Ela não vai ajudar a Concast a crescer, porque crescendo o Hulu, eles vão estar ajudando a crescer a Concast também Então eles estão investindo na marca Star, que é uma marca que pertence totalmente à Disney Que eles adquiriram quando eles compraram a Fox Então hoje eu decidi fazer um tour completo pelo serviço de streaming Hulu Justamente pra mostrar pra vocês como é rico o catálogo desse serviço Mas também explicar os motivos pelos quais esse produto tem um catálogo tão rico assim Então vamos começar dando uma olhadinha aqui, ó Como vocês podem ver, Hulu não tem identificação nenhuma da Disney É uma marca completamente separada, diferente do que a gente espera do serviço Star aqui no Brasil O Hulu é um serviço de streaming totalmente diferente do Disney Plus Eles são entidades completamente diferentes E se você entrar no Hulu, você não fica nem sabendo que pertence à Disney Então aqui, ó, Hulu, Home, né, Casa, My Stuff, Minhas Coisas TV Shows, Programas de TV, Movies, né, Filmes Holidays, que são as festas E os Hubs E Holidays, né, é essa época de festas lá nos Estados Unidos Que vão desde o Dia de Ação de Graças até o Ano Novo Então vamos entrar aqui nos Holidays Aqui eles têm um filme, Happiest Season Twelve Pups of Christmas e tal Então vamos dando uma olhadinha aqui, ó Vários filmes mesmo, uma variedade muito grande E se vocês vão reparar, muitos filmes pequenos, né, dessa época de festas Principalmente de Natal, como vocês podem ver, a grande maioria dos filmes são natalinos Mas são filmes menores, são filmes da Hallmark também, né, que é uma empresa de cartões lá que começou a fazer filmes E tem muitos filmes menores, que empresas menores produzem justamente pra vender Pra serviços de streaming transmitirem nessa época do Natal Não só serviços de streaming, como também antigamente, né, DVDs, Blu-rays e etc Tem muitos filmes focados nesse público Então vamos continuar dando uma olhada The Disney Holiday Singalong São músicas, né, pra você cantar junto É... Cooking Competition, aqui, ó Family Holiday Episodes Episódios de festas, né Aí tem Brooklyn Nine-Nine, Malcolm in the Middle Aqui eles já separaram até mesmo os episódios de festas dos seriados que estão presentes no Hulu Então isso é interessante Quando eu dei uma olhada no Hulu lá atrás Quando eu fiz lá pro canal Triple F Eu já tinha reparado isso Que eles conseguem fazer umas listas bem interessantes Utilizando, inclusive, seriados Aqui, ó, Everybody Hates Chris, né Todo mundo odeia o Chris, um clássico aqui no Brasil Full House, 3 é demais Sabrina Family Matters, né, Blackish Então tem bastante coisa legal Aqui Futurama Family Guy Episódios também Bem icônicos, né, de festas Futurama, Family Guy Seinfeld Saturday Night Live Bob's Burgers The Golden Girls Cheers, que é uma série muito legal Apesar de ser bastante datada hoje em dia, né Pra quem não tá acostumado The Cleveland Show Fraser Community Então a gente vê aqui realmente uma variedade muito grande É... Festas assombradas, né Deve ser filme natalino, mas de terror Aqui Midnight Kiss Que é daquela série Into the Dark Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui do lado Mas tem um pequeno logo Into the Dark Que é uma série de filmes feitos, se não me engano, pela Blumhouse Exclusivo pro Hulu Então eles produzem muitos filmes Depois, um pouquinho mais pra frente, vocês vão conseguir ver isso um pouco melhor Aqui The Oath Puka, né Eu já falei a respeito desse filme também Anna and the Apocalypse Once Upon a Time at Christmas Então a gente vê que tem vários filmes de terror que se passam nessa época do Natal Aqui os Animaniacs Não são os Animaniacs que chegaram até o HBO Max agora, né Eu acredito pelo menos que não A Teacher, a M. Greta Um original do Hulu Aqui são os originais, né Winter Watching Eles criam várias playlists, como eu disse Essa não faz nem tanto sentido É pra você assistir no inverno Vamos dar uma olhadinha em TV Shows Pra vocês verem a quantidade de séries que estão presentes no Hulu Aqui vamos dar uma olhada For You Vamos ver o que ele escolheu pra mim No Man's Land Pawn Stars Que é o trato feito aqui no Brasil, né Que é uma série muito grande também Container Homes do HDTV Que é um canal de TV que eu particularmente estou assistindo bastante recentemente Hot Ones Isso aqui é um programa do YouTube, na verdade, né Então isso aqui são as entrevistas do YouTube mesmo, né Que tem no canal Hot Ones Aqui a gente vê a Billie Eilish, a Scarlett Johansson O Michael B. Jordan Então essas entrevistas todas estão disponíveis no YouTube mesmo Não sei porquê Eles estão colocando aqui como se fosse um programa de televisão Mas com certeza merece Aqui vamos ver se ele só tem a primeira temporada Mas com certeza merece um destaque Eu acho que não é nem a primeira temporada Porque a Billie Eilish eu sei que ela foi entrevistada recentemente A Scarlett Johansson eu acho que não faz muito tempo Mas eu acho que eles juntaram as maiores entrevistas E colocaram todas aqui Porque o Shaquille O'Neill também foi entrevistado recentemente Então eu acho que eles acabaram misturando O Gordon Ramsay, né É a entrevista mais assistida lá do Hot Ones Então se vocês não conhecem Vocês podem assistir esse conteúdo aqui lá no YouTube How It's Made Dragon Ball, né Dragon Ball Super Lego Masters E vocês podem reparar que aqui do lado tem os canais de televisão Que não é algo comum em serviços de streaming Na Netflix, por exemplo, você não vai ver isso Justamente porque o grande negócio do Hulu Quando ele foi criado Era justamente o licenciamento de episódios recentes Que estavam passando na televisão ainda Você não conseguiu assistir o seu episódio de Brooklyn Nine-Nine Naquela semana no canal de televisão que passa Você conseguia assistir no Hulu Por um período limitado Aqueles episódios eram transmitidos Mas eles continuam com esse modelo de negócio Somando isso ao modelo de negócio De ser um serviço de streaming convencional Com muito conteúdo próprio Então eles estão navegando muito bem Entre essas duas coisas É mais ou menos o que a gente viu Na Pluto TV na semana passada Só que obviamente com um conteúdo muito mais amplo Um conteúdo muito melhor Justamente porque eles pagam esse licenciamento Eles não estão somente usando as coisas próprias Nem só da Disney, nem só da Conquest Eles estão usando muito conteúdo Que eles ainda tem o contrato Mas eu acho que como hoje a Disney é a dona sozinha Eu acho que muitos desses contratos vão acabar Justamente porque muitas empresas Não vão ter a intenção de renovar Pra ficar com o seu conteúdo sendo transmitido pela Disney Então aqui vamos ver os mais populares Family Guy A Teacher, Bob's Burger The Good Doctor, da ABC Que é uma série da Disney Animaniacs The Bachelorette Rick and Morty Tá presente aqui no catálogo do Hulu Big Sky Grey's Anatomy The Masked Singer Que é uma série que fez bastante sucesso por lá Law and Order The Simpsons The Voice American Dad This Is Us Modern Family Também uma série muito boa Fargo Uma série brilhante Uma série excelente Dancing with the Stars Que a gente tem aqui no Brasil No Faustão American Music Awards The Goldberg Seinfeld Também Blackish Brooklyn Nine-Nine It's Always Sunny em Filadélfia Futurama The Amazing World of Gumball Jovens Titãs Go King of the Hill How I Met Your Mother Então vocês vão reparando a quantidade de grandes séries Que estão presentes aqui no catálogo do Hulu My Hero Academia Handmaid's Tale Uma série própria E Dragon Ball Super Então esses são os populares Animações adultas Que é uma categoria que o Hulu rouba completamente a cena É de longe o melhor catálogo de animações adultas Eles tem somente Rick and Morty Futurama King of the Hill The Simpsons Family Guy Archer American Dad Bob's Burgers Solar Opposites É uma série própria do Hulu Crossing Swords The Cleveland Show Duncanville Brickleberry E Cake Esse Cake aqui eu sinceramente não conheço Mas vocês podem ver que tirando o South Park Eles tem todas as outras grandes séries animadas Obviamente as séries que não pertencem a Netflix Obviamente que não vai ter aqui o Bojack Horseman Não vai ter aqui outras séries da Netflix Mas se você excluir a Netflix Eles tem praticamente todas as grandes séries animadas Aqui os de reality né Reality TV Que pra mim sinceramente não é tão interessante Mas só pra vocês darem uma olhada aqui Vou passar rapidinho Aqui ó True Crime Que também não é uma coisa que me interessa tanto assim Principalmente os do canal Investigation Discovery Que a gente vê presente aqui né O ID aqui do lado Que featured Hulu Originals Vamos dar uma olhadinha aqui nos originais do Hulu Aqui vários documentários Aqui programa pra crianças Aqui Into the Dark Que é aquela série que eu falei Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Essa série Into the Dark Nossa São vários e vários filmes de terror Todos com essa bandeira Into the Dark Isso me lembra um pouquinho O que fizeram com National Lampoon Que era uma bandeira de filmes de comédia Mas que tinham vários personagens diferentes Vários filmes diferentes Que faziam parte dessa mesma bandeira É mais ou menos o que a gente vê Nesse Into the Dark Então aqui ó Só mostrando pra vocês Good boy né Eu não vou nem ficar lendo um por um Mas só pra vocês verem Que é uma quantidade bem grande De filmes de terror Que fazem parte dessa bandeira da Blumhouse Vários de comédia né Palm Springs É um filme excelente Que eu recomendo pra vocês assistirem Deixa eu dar uma olhadinha de A a Z Só pra vocês verem a quantidade né Então aqui a gente vê que tem bastante conteúdo Não é nada comparável ao catálogo da Netflix Nem ao catálogo da Amazon Prime Mas considerando que não é o objetivo deles Trazerem conteúdo novo né Não é o objetivo dessa plataforma Eles até que produziram bastante coisa nova Nesses últimos anos Eles começaram a produzir novos conteúdos Não faz tanto tempo assim Então eles já estão dando uma acelerada boa Nesse sentido Então aqui só pra terminar né Então é isso Não é tanta coisa assim E tem bastante documentário aqui no meio Staff Peaks Aqui são as recomendações né Dos funcionários do Hulu né Das pessoas que trabalham no Hulu Que Love Victor Que iria pro Disney Plus Mas eles decidiram mudar E mandar pro Hulu Atlanta Uma série excelente Que competições de culinária Quer dizer Tem uma variedade absurda Que a gente não vê Nem na Netflix Se você for pensar Não tem tantos programas de culinária Assim na Netflix Binge Worthy TV né As televisões que valem a pena Você maratonar Homeland Que eu já assisti Uma série muito legal American Horror Story E mais muitas outras Aqui eles vão começar a repetir Bastante coisa Mas só mostrando aqui Classic sitcoms também Mesh I Love Lucy Se você gosta dessas coisas Mais antigas Ele também tem uma variedade Absurda Tears The Brady Bunch Frasier Wings Essas quatro São quatro das maiores séries Lá dos Estados Unidos Então The Dick Van Dyke Show Uma variedade Até assustadora né Até difícil de imaginar Como que um catálogo Consegue trazer tanta diversidade E não ser o maior Serviço de streaming Lá nos Estados Unidos Aqui a gente vê Os Animaniacs né Cartoons nostálgicos né Eles estão chamando Tem conteúdo inclusive Da Cartoon Network Aqui Comédias Com certeza O melhor catálogo De comédias né Seinfeld Married with Children Malcolm in the Middle My Name is Earl The Office né O The Office original Britânico The Bernie Mac Show Aqui ó Vou passando bem rapidinho Só pra vocês verem Scrubs É uma série que eu adoro Adoro Também não tá presente Em nenhum catálogo Somente aqui No catálogo do Hulu Napoleon Dynamite né O desenho animado Community 30 Rock É uma série excelente Também Will and Grace Californication Brickleberry né De novo Então a gente vê aqui A série de drama Justified Sons of Anarchy Arquivo X Smallville Aí ó Pra quem tá com saudade De Smallville Dá pra reassistir Com o Hulu É Star Trek The Next Generation Firefly Stargate Numbers né Muita série de crime Dougie Hauser Pra quem não sabe Esse aqui é o ator Que faz How I Met Your Mother Star Trek Boston Legal Ó o Denzel Washington Novinho aqui Realmente não dá nem tempo Vai acabar a bateria Da minha câmera E não deu tempo De chegar no final Lost Também Lie to me Quer dizer Eu sinceramente Não consigo entender A quantidade de conteúdo Que o Hulu Tem disponível Twin Peaks Ó Série sensacional Ghost Whisperer Desperate Housewives The Shield Uma série muito boa Também Parece que não tem fim E quem acompanha Aqui o canal Sabe Eu falei algumas semanas Atrás a respeito Da necessidade Da Disney De adicionar séries De longa duração Eles não tem Praticamente nada Nesse sentido No Disney Plus Mas vocês veem Que pelo Hulu Eles tem literalmente Centenas e centenas De séries Que tem 10 15 20 temporadas Então o Hulu Na minha opinião Deveria estar concorrendo Ali cabeça a cabeça Com a Netflix Pelo menos Em território americano Porque o catálogo Deles É sensacional E não só isso Você consegue assistir As coisas que estão Passando na televisão Você tem ali Até os canais Ao vivo Para você assistir Eu não sei nem Se vai dar tempo De eu mostrar aqui No vídeo Eu vou correr aqui Eu vou até pular Esse resto Aqui tem animes Eu vou passar rapidinho Só para vocês verem Que tem uma variedade Grande também Porque eu quero olhar Os hubs Que são praticamente Os canais de televisão Mas vocês veem Que até anime Tem uma quantidade Bem grande Tem mais anime aqui Do que no HBO Max Para vocês terem uma ideia Que é dona Da Crunchyroll Chegando ao fim aqui Então vamos ver Esses hubs Aqui a gente tem os hubs Que eu queria mostrar Para vocês rapidinho A&E ABC Adult Swim AMC São os vários canais Lá nos Estados Unidos Você pode escolher O conteúdo somente Daquele canal Animal Planet Bravo CBS Aqui você tem Várias e várias opções Que você pode Simplesmente clicar E assistir O conteúdo Daquele canal Então isso também É uma coisa Que está anos à frente Do que a Netflix Tem por exemplo Para fazer essa junção Com a televisão tradicional Então Tem muitos canais aqui Aí canais de infantis Cartoon Network Disney Tem um canal Da Warner E um canal Da Disney Lado a lado Mas obviamente A Warner Vai cancelar o contrato Assim que eles puderem Porque não é interessante Para eles ter Conteúdo da Cartoon Network E outros conteúdos Da Warner Presentes aqui No catálogo do Hulu Então aqui eles estão Mostrando todos Só para vocês verem Eu vou passar rapidinho Aqui os filmes Aí tem Deadpool Superbad Só para vocês não me xingarem Depois Falar que eu não olhei Terminador Passando bem rápido Aqui Só para vocês Darem uma olhada No tipo de conteúdo Que tem aqui Em cinema 007 Eu não vou nem passar Para o lado Só para vocês verem Mais ou menos Como é A página de cinema Também do Hulu Aí ó Então também Tem um conteúdo Bastante diversificado Todos esses Aí ó Ele continua descendo Ainda mais E todos esses Eu posso Clicar View All Para dar uma olhada Em todo o catálogo Todas essas categorias Então pessoal Esse é o Hulu Que muitas pessoas Perguntam tanto Que não vai vir Aqui para o Brasil Justamente porque Não faz sentido Por dois motivos Que eu já citei Obviamente porque A Conquest ainda é dona E porque muitos Desses contratos São somente Para território americano Eles não conseguiriam Duplicar o que é O Hulu lá nos Estados Unidos Então teriam um Hulu Completamente diferente Nos Estados Unidos Do que tem no restante do mundo Eu sei que tem as diferenças Também entre o Disney Plus E o Disney Plus brasileiro Mas não são tão graves Assim e eles estão Adicionando devagarzinho O conteúdo no Disney Plus Enquanto eles não teriam Nem chance De adicionar Grande parte do conteúdo Do Hulu Dentro do catálogo brasileiro Então eles substituíram Pela Star Mas o Hulu Lá nos Estados Unidos Custa somente R$5,99 Vocês viram a quantidade Absurda de séries Que estão presentes no Hulu Então eu acho Que o valor De R$5,99 É uma barganha Muito grande Se a gente considerar Que a Netflix Está custando R$15,99 Se eu não me engano Lá nos Estados Unidos É um terço Praticamente do valor Da Netflix E tem séries aqui Para você assistir Durante 10 anos Que não vai faltar episódio Para você ter ali Entretenimento Toda noite Então galera Agora como sempre Eu gostaria de saber De vocês O que vocês acharam Do catálogo do Hulu Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve Bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho